Música Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e esse ano provavelmente vai ser muito ruim para o Ethereum porque outras moedas vão tomar o lugar dele, será mesmo? Pelo menos é isso que está pensando o JP Morgan e vamos falar a respeito dessas moedas. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, na descrição vai ter o link da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tem também o link do robô de operações e do curso da Ana a respeito de declaração e criptomoedas. Não é que eu esteja falando para você declarar, mas tem muita gente que se interessa por entender como essa questão funciona dentro de cripto. Então vamos lá meus amigos, o JP Morgan mandou um relatório para os seus clientes afirmando que o domínio do Ethereum está para cair. Então a gente não está falando necessariamente nesse momento de preço. Se o Bitcoin subir, o mercado, por consequência, o mercado todo vai subir junto. Só que o que ele está falando é que esse ano talvez seja marcado justamente pela presença das Ethereum Killers. Dentre as principais Ethereum Killers que temos hoje é a Avalanche, que é um projeto excepcional. A Solana, que infelizmente está todo dia, estão hackeando a Solana. Então como que a gente vai recomendar ou acreditar em uma moeda, em um projeto que nem esse? A hora que eles arrumarem a casa, a gente chega aqui e fala assim, Solana agora está ok, mas enquanto o negócio está bagunçado, é que está em fase beta, é por isso. Então faz o seguinte, quando sair da fase beta a gente conversa. Bom, tem também a Cardano, que não nasceu sendo uma Ethereum Killer, mas ao mesmo tempo assume essa função. Tem a Polkadot e a Tezos. Agora abre aspas para o depoimento do JP Morgan. A Ethereum enfrenta mais concorrência no mercado de contratos inteligentes do que o Bitcoin enfrenta no mercado de reserva de valor. A Ethereum pode perder participação de mercado da plataforma de contrato inteligente para alternativas mais rápidas ou mais baratas. E eu penso que eles estão extremamente certos quanto a isso. Tanto é que o meu hold, eu não escondo, eu sempre apresento aqui para vocês, pelo menos a maior parte do meu hold está da seguinte forma. Olha, 50% em Bitcoin, porque Bitcoin é a grande reserva de valor. Bitcoin, todo o resto do que está listado lá no Core Market Cap é melhor que o Bitcoin, mas o Bitcoin é uma das primeiras. Então, por conta disso, eu acredito que o Bitcoin ainda vai ter uma longevidade muito grande. E ainda que alguma outra moeda passe, ele vai ficar no máximo segundo ou terceiro lugar. Mas olhe lá, e olhe lá. 50% em Bitcoin, 10% está em AVAX. Eu tenho vários vídeos falando a respeito do projeto Avalanche. Então, acho que não é cabível eu ficar falando aqui a respeito dela, mas só para resumir para vocês. Para mim, é o melhor projeto relacionado a DeFi, contratos inteligentes, de apps, enfim. A Avalanche não tem igual. E os seus respectivos tokens, que são o AVAX e o Xava. Bom, daí 5% está em BNB. A gente sabe que BNB também é uma moeda do futuro. Isso porque nós observamos que a Binance está empurrando demais esse projeto. Ela tem diversas funcionalidades, tanto na questão de desenvolvimento de tokens, rede de baixo custo. Temos também a questão de desconto nas taxas, na Binance. Mecanismo de deflação, que não vai durar para sempre, mas existe. Que, periodicamente, tokens são queimados. BNB é o que financia a Binance e a Binance é a maior do mundo. Então, 5% do meu capital está em BNB. E tem 5% em Ethereum. Apesar da dominância do Ethereum cair, pessoal, ainda assim ele vai valorizar para caramba. Lá no canal Marcos Eduardo, eu até cheguei a falar de uma notícia que cita que o Primo Rico comprou, se não me engano, foi 1 milhão de reais em Ethereum. E o interessante é que ele vendeu ações do mercado tradicional para comprar Ethereum. Então, só vendo esse tipo de ação, não que o Primo Rico seja a grande referência quando se fala... Hora de postar vídeo, pessoal. Não que o Primo Rico seja uma grande referência acerca de criptomoedas. Até porque ele entrou recentemente, ele talvez tenha aí um grupo de especialistas que dê um apoio para ele. Mas, até o momento, ele pode ser referência para algumas pessoas, mas se a gente ver o conhecimento e as coisas que ele publica a respeito, ele ainda não é uma referência. Não que eu seja essa referência, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, se você for para escolher uma referência, você vai escolher o Roberto Pantoja, que fez a primeira análise fundamentalista do Bitcoin no Brasil. Você vai pegar o Fausto Botelho, que foi o cara que popularizou o trade em 1970. Você vai pegar o Rodrigo Miranda, que também é um cara fantástico e entende muito a respeito desse assunto, que está muito bem alicerçado. O Primo Rico, talvez ele venha ainda a ser uma grande referência. Mas, assim, não considere. Não considere. Então, o Primo Rico, ele é referência para muita gente que está vindo do mercado financeiro tradicional e entrando nas criptos. Mas, o cara que já estava dentro da cripto, não tem ele como referência. Então, se você o tem dessa maneira, não tenha. Com o tempo, obviamente que a curva de aprendizado e desenvolvimento, ela tende a aumentar. Porque a experiência é algo que diz muito. A gente pode ler muito a respeito de alguma coisa, a gente pode aprender muito. Só que a experiência, no fim das contas, é o que manda. Então, eu penso que uma hora ele vai ser essa referência. Mas, a questão é, ele deu um pontapé, um chute nesse mercado muito certeiro. Trabalhar com o Ethereum, é assim, você não vai errar, tá ligado? Eu acredito que você não vai errar quando você está rodando o Ethereum. Mas, eu estou aí firme e forte no Bitcoin Novax, bem mais que o Ethereum. Então, é isso pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.